As operadoras de TV, Net, Sky, Oi, Claro e Embratel ignoraram os apelos de seus assinantes e não chegaram a um acordo com a Record TV, Rede TV e SBT. O sinal destas três emissoras foi desligado em todos os planos. Só uma empresa, a Vivo, se mostrou disposta a negociar os direitos de transmissão dos três principais canais da TV aberta. O anúncio do desligamento da programação da Record TV, Rede TV e SBT nas operadoras de TV a cabo foi ao vivo no programa do Gugu. O sinal destas três emissoras será desligado em todos os planos. O sinal foi cortado nas operadoras Net, Claro, Embratel, Oi e Sky. Com o desligamento, o consumidor é o grande prejudicado. As três emissoras, que estão entre as maiores do país, produzem mais de 30 horas de jornalismo diário e uma extensa programação que leva a entretenimento para milhões de brasileiros. Como a Raquel, que quando chega em casa já sabe o que fazer. Depois do dia de trabalho, aí vou assistir minha novelinha das... da Record. Para ela, não tem cabimento ficar sem a Record TV, Rede TV e SBT, já que as três estão no pacote que ela contratou. Se eles não entrar em um acordo, aí a gente tem que cancelar. Por quê? Pra quê? Ficar pagando e o que a gente quer assistir não pode. Para a Raquel, é no mínimo uma falta de respeito. Há um comunicado sendo veiculado pelas operadoras. Mas ela não recebeu nenhuma notificação oficial da empresa de TV por assinatura de que terá os três principais canais da TV aberta desligados. Só a Vivo avançou nas negociações e os assinantes não serão prejudicados. Nas outras, não houve acordo e elas se mantêm intransigentes, sem levar em conta o telespectador. É importante que ele reclame porque os órgãos de defesa do consumidor podem levar essas questões, que é um problema que atinge o país inteiro. Segundo Flávia, que é da Proteste, uma associação de defesa dos consumidores, o assinante tem direitos garantidos. Se a empresa tirar canais que estão nesse contrato, ele tem direito a um desconto proporcional no preço ou se ele não quiser manter esse contrato por desrespeito contratual, ele pode também rescindir esse contrato. As TVs a cabo se recusam a remunerar as TVs abertas pelo conteúdo, só que pagam para ter na programação outros canais brasileiros e até produtoras internacionais, o que não é justo. A Simba, empresa de programação formada por Record TV, SBT e Rede TV, espera que assim como a Vivo, as outras operadoras se sensibilizem para não prejudicar o telespectador. Não é justo que essas operadoras peguem esse sinal, transmitam esse sinal através dos seus meios e cobrem por isso e não paguem por isso. A Anatel, a agência reguladora que fiscaliza o setor de telecomunicações, disse nessa quarta-feira em nota que acompanha a conduta das prestadoras e busca proteger os direitos do consumidor. E abriu um processo para investigar as operadoras de TV a cabo por causa da interrupção da transmissão das TVs abertas em Brasília há três dias. A agência não se pronunciou sobre o que vai fazer sobre o caso de São Paulo. Para os assinantes de TV a cabo, ficar sem Record TV, SBT e Rede TV é uma penalidade alta demais para quem paga um serviço que não é barato. A gente assinou o contrato com os canais abertos no pacote, aí quebrou a corda, fica muito complicado mesmo. Mais uma das coisas que tem no Brasil nesse sentido, você paga e não recebe, você paga e não usuflui. Enquanto as operadoras de TV, NET, SKY, OI, Claro e Embratel ignoram os apelos de seus assinantes e não chegam ao acordo com a Record TV, Rede TV e SBT, o sinal dessas três emissoras vai permanecer desligado em todos os planos dessas empresas. Como nós da Record TV fazemos questão de continuar ao seu lado, nos próximos dias você vai poder assistir a nossa programação em edição especial 24 horas por dia, acessando r7.com ou baixando o aplicativo Record TV, disponível para sistemas Android e iOS. E tudo de graça, uma programação especial que está sendo feita exclusivamente para você, assinante dessas operadoras, para que possa continuar com o melhor do jornalismo, shows e novelas que você encontra aqui na Record TV. Acesse r7.com ou baixe o aplicativo Record TV e continue conosco. Nós queremos continuar com você.